Vídeo novo silenciano, Toguro na área. Seguinte, rapazão, tem um cara lá na casa maromba, falou que tá com depressão, falou que é isso e aquilo, e eu falei pra ele, mano, eu tenho um remédio pra sua depressão, vou levar um pré-treino pra ele, vamos ver se ele vai aumentar o pré-treino, é o seguinte, vídeo novo silenciano, Toguro na área, preparo uma dose maligna aqui pra ele, vamos ver qual que vai ser. E aí, Broncos, tá fazendo o que aí, pai, na casa maromba, pai? Pai, nós encostamos aí naquela picadilha lá, certo, na disciplina da postura, que o bagulho tá com, nós encostamos pra ver você, que é um cara da hora, sabe? Tá com nós aí? Nós já fechamos o negócio aí, nós fizemos uma amizade da hora, e a paz dá o seguinte, pai, nós encostamos na casa aí, hoje aí trouxe o meu mano vilão aí. Quem é esse cara, pai? O nome, pai? André Vilão. Os caras falaram que você tá com depressão, pai, como que é? Hoje eu tô a pampa aí na casa maromba, muito obrigado aí, família. Eu trouxe o bagulho pra curar a sua depressão, velho? Olha, o que que é? Chega aí, chega aí, Broncos, chega aí, chega aí. É, mandou a viésia, não, é? É, mandou a viésia, tem isso? Vamos lá ver lá, tibas, não. E aí, rapaziada, vídeo novo silenciano, a casa maromba tá com a onda. Cheipada, cheio de gente aí. Ô, João, com nós aí também, pai? Tá com nós aí, pai? Eu não tô com depressão, não. Treinamos já, galera, gravei um vídeo específico de treino com o João. Quer treinar, pai? Qual que é as ideias? Fala pra galera. Isso é louco, agora vem no ritmo. O Broncos falou que vai como também. Pai, qual a chance de meter um shape no... Ô, Robô, opa, olha o foguete, olha o foguete, pai, ó. Que é o vilão? Olha lá, pai. Caraca, olha o foguete, pai. Bota, 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 bota. Tá dizendo do Mec do 10 que não funciona aqui, ó. Olha lá, pai, Mec do 10 aí mesmo? Você que pediu, pai? Nós pediu aí, né, mano? Os vizinhos que fica como, pai? Tô gruto mutuando aí, acelerando, né? Ah, tá ligado, nós temos que trazer a paz na quebrada aí. O importante não é roubar, não é traficar. O bagulho aqui é nóis, certo, mano? É isso aí, pai. Sempre fazendo conteúdo. Olha lá, cara, no grau, pai. Já dá um jet nisso aí, pai. Mas antes disso, pai, vamos brindar ali só curar a sua depressão, pai. Segura aí, pai. Olha o nome, pai. O que que tá escrito aqui? Líquido barriguinho. Nossa senhora, meu Deus do céu. O que que será que é isso? Mas só toma, pai. Finge que é corote. Vou fazer que nem minha mãe me ensinou quando toma mais remédio. Vira de uma vez que acaba rápido. Vira de uma vez, pai. Gosto de uma medicina mesmo, aí, ó. Deixa eu ver esse shape aí, pai. Dá pra ver? Nossa, é bom, hein? Vamos lá, pai. Você achou esse cara perdido onde, pai? Pai, você viu lá de BH, lá, lá. Não, vira tudo, pai. Virou? Caraca, viado. Virou, hein? Que delícia. Isso tem o gole da vida, mano. Tem mais, hein? Tem, pai. Isso aí, Germão. E esse mec de dez aí, pai, qual é? Uma delícia! Mec de dez aí, meu Deus do céu. Nossa senhora. Que? E esse robozão ali, pai? Ah, aquele ali é brilhado, pai. Dá pra mandar um jet-son ali? Aí sim, pai. Mec de dez aí, fortalecendo. É bom, meu Deus do céu. É ele que fez a ponte, pai? O quê? Deu um salve nele aí, mais o MC aí da casa aí que já, pai. E aí? E aí, MC? Cadê o dele? Ó, dele. Cadê a dieta, viado? Você foi andar de moto. Foi? Pegou só... Ixi, pai. Rehabilitado ele? Qual a chance de você... Tá moscando, hein, mano? Então, aí, você tá nem ligado, né? Você que deu a moto, se ele perder, você tá no B.O., né? Tá no B.O., pai. Vamos ver aqui. Dá pra abrir aqui, pra casa, pra ver? Olha lá, o Vivão aí, ó. Show. Todo mundo de dieta aí, ó. A você não, né? Então, mano, a cara me impediu por causa da menina aqui que tá precisando pegar um peso aqui, ó. Ah, que isso? Tá como, tio? Pode pôr aqui, pai? Pode pôr aí, pai. Quer pôr aqui, ó? Quer pôr aqui, pra nós ver o que tem? Caraca, pai. Sem miséria mesmo? Caraca, Vitor. Vai pra lá jogar game. Você e o Beto. Hã? Bora, comeu marmita. Você também. Vai pra lá. O quê? Você quer comer lanche? Caraca, viado. Acabou comer marmita e já tá bom. Tá de dieta, pai. Tá de dieta. Então é isso, rapaziada. Vídeo novo se iniciando. Tamo gravando pro canal aí, ó. O João tá com nós ali, ó. Tá com nós, Deus abençoe. Já botou o ônibus. Já botou o ônibus pro Romani, ó. E tá sonando a BMW. Já bateu, pai? Tá pampa, velho. Tá fampa, né, pai? Tá ficando bem grande por quê? Por quê? Tô de dieta, pô. Carnaval aí. Carnaval aqui. Carnaval aqui, ó. E como, por que, Mac de 10? Pai, 10 reais o lanchão? 10. Tem o número 1 aí, papai? O foguete aí, o foguete aí. Robozão, né? Sem capacete, isso. Parece que o cara vem na minha multa, ó. Ah, tem o número 1, tem o número 2, tem isso? Ô, paga, é um Mac igualzinho, papai. É um de frango, o de frango molho é open. É open, pai? Eu quero. Aí, vai comer um, pai? Tô na dieta, pai. Não tem GH, não tem nada? Tá sem trem, pô? Tô na trinca pro carnaval. Porque essa é do Barbiz. Bigdash de frango? É. O que? Bigdash de frango. Bigdash de frango. Tem isso? Bigdash de frango, pavulho. É que você vai comer? Não, pai, tô de dieta. Vai não, pai, vai comer não? Ô, mas é gato. O que foi? O quê? Tô muito triste também. O que foi, pai? Não pode pegar hambúrguer. Você tá triste? Não. Não. Pai, por que você não pode, Beto? Fala aí. Tô de dieta, saio. Você tá triste, ué? Tô. Quanto? Muito. Muito? Olha o Vitor. Olha o Vitor. Tá comendo, não pode. O Muralha vai ver, pai. Cadê o Muralha? Cadê o Muralha, pai? Cadê o Muralha? Vai estar no foco, Beto? Tô. Vai estar com muita vontade de comer. Mano, ele acabou de matar uma marmita. A gente tem que ver a cara dele quando chegou. O bicho tava salivando, assim, ó. Ó o Bob Marlen aqui, velho. Vai comer não, pai? Vai comer não, pai? Ah, eu sou água. Vai comer não, né, bicho? Acabei de fazer um trampo aqui. Entrou na brisa aí do WhatsApp, pai? Qual foi? Tá na treta? É que eu tô procurando outra pessoa que eu marquei. Porque eu trabalho com data, tá ligado? O que você veio fazer na casa aí, qual é? Trabalho com dread. Fiz o dread do menino. Ah, você veio fazer o trampo aí? O que ele veio fazer aí, pai? Eu veio fazer o trampo, pai. Fazer uma manutençãozinha apertada nos dreads que o trampo dele é brabo. Sou fã, greifã. É isso mesmo, Bob Marlen. Os caras te chamam de Bob Marlen, de boa. Te chamar ou você fica puto? Pode ser cachorreira, né, moleque? É doente? Fiquei doente o apelido dele. Doente. Olha lá. É, ó, vê meu vídeo lá. Vê meu... Vê meu vídeo lá no YouTube, lá no canal daquele cuzão do Gabriel Monteiro, lá. Um rapper muito doido. Vocês vão achar, pai. Pode ver lá. Vê lá. Pai, a rapaziada no rolê de tromba falou Toguro, pá, os caras... Os caras... Os caras... Os caras vão dar um salve, cara. Eu te viro lá na casa maramba. Volta lá, te bota a disciplina lá e baixa no vesgo lá, mano. Pai, por que que o seu zoninho fica de japonês, mano? Hã? Por que que o seu... Pra ter uma pegada de africano, mano. Ah, pai. Tem isso, né? E aí, pai? Você que é... Você que é... Trabalha lá? Você que é dono? O que que é? Sou dono lá, pai. Aí você faz uma parceria com o rapaziada da casa aqui, mano? Então qualquer um da casa se ligar a qualquer horário você traz aí. Os meninos comem bem. E traz sem miséria? Porra. E já trouxe aí já ou... Já trouxe já várias vezes. Tempo fortalecendo a casa maramba. A gente tá no chichudo, velho. Oficina, pai. Agora é 15 quilos, não é 10 quilos. Outro, Vitor? Só pra causar inveja pro Beto? Tem outra... Não vai não? Do qual? Não vai não, Cindy? O quê? Vieta. Pai, você mora aonde, Beto? Como é que você veio parar na casa maramba aí? Você explica. Pô, você parece o Rodolfo, o E.T. Rodolfo. Já pararam isso comigo. Já pararam, né? Nada, ele parece o Supra. Supra também, pai. Mas eu sou o Eminem brasileiro um pouco maior. Ah, entendi. Mas como você veio parar na casa maramba, pai? Pai, eu... O Mano Bronco, você aí, irmão do mundão. Brotei em São Paulo porque eu tô à procura do cifrão. Ah, tá isso? Tá com você, pai? Tá dormindo na sua casa? Tá, ele postou ainda, arrumou um lugar ali pra ele dormir ali, mano. Aí eu só preciso do teto, do chão, do banheiro pra mim dormir, tá ligando. O que é isso, mano? Carapá, pai. Daí tudo aí não dá nada, não. A bomba é uma bela camaromba, já é, é bom nada. Pai, pré-treino bateu, pai. Ah? Pré-treino... Qual a chance dele dormir hoje, pai? Vamos lá. Aí, dá um... Fala pro cara que você falou que ele ia ficar aqui na semana com nós aí, tio. E aí, eu tenho uns progressos também. Já bateu o pré-treino, hein, pai? O quê? Pré-treino bateu. Manja essa gíria? Quem bateu de quem? Pré-treino. Que que é isso? Quem é esse? É bom o chefe dele. O que que você quer, Beto? Pago uma mina, hein? O quê? Uma mina. Como assim? Quer o quê, pai? Ele quer o quê? Ei, Bruno, você consegue resolver esse B.O. aí, pai? Arruma uma doida aí pra dar uma... Isso, arruma. Quantos anos você tem, ó? Quero ver. Arruma uma mina ainda? Ixi, vai chegar lá na casa das primadas pra dar trabalho com as minas, jovem. Isso aqui é o quê, pai? Ó. Você tá andando muito com o gnomo, velho. Por isso que a água de casa aumentou, né, pai? Ai, ai, não. Fica uma hora no banheiro, pai. Descascando a motoquinha. Fica só na motoquinha. Caraca, o bagulho. Não entra não, pai. Na casa das primas, é boiado. Isso é menorzão. Olha, entretanto, vocês vão arrumar nada, velho. Desenvolar, tudo. Graças ao Tinder, pai. Dá certo, também não. Vai, não vai? Vai pagar logo, vai logo. Eu creio, velho. O que você me diz? Bateu pra quem? O negócio é fazer sexo, ter roupa pelada. Bateu, pai. Vai pagar logo, bichão? Não, fala de novo devagarinho aqui pra galera ouvir. Acabou de me chamar aqui, amor. Não, você que tá falando toda hora aí? É. O que que você quer? Pagar uma mina. Pra que? Acabou de me chamar aqui pra ir pro bloquinho, mano. Ele quer que eu leve ele pro bloquinho. O que que você acha? Não, mas não sei. Pra que que você quer uma mina? Não sei. Fala pra nós. É igual que eu falo. Tô quente, meu. Tô quente, filha aí tem, pai. Meu corpo tá ficando quente, mano. Caraca, o Broncos colou na casa pra dar lavada mesmo aí, mano, na louça, velho. Trouxe o menino aí, o vilão. Ele fala, o bordão dele, ele fala que tá depressivo. Mas aí ele fala, não, é brincadeira. Caralho, Broncos, botou o menino pra lavar aí, pai. Rapaz, né? Ele chegou uma coisa. Tomou atitude, né, mano? Parou, trocaram, as gatas puxando o bolso de uma cota. Vários na casa, a gente já tá ajudando. Tem vários aí que só tá deitado aí, rompendo, peidando, dormindo aí, tipo. Passou pro favor, tipo. A atitude é pra lá. Pai, sabe o que é, pai? Isso é só mudado, pai. Isso é só mudado. Se você colocar uma regra, vem. Mãe, ah, não tá deixando aqui de pontinho? Então tá bom. Você vai perder esse daqui, esse benefício. Tá colocando benefício pra dar caminhão. Não, 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 não. É pra cuidar. A gente saiu da casa maromba. Com a ideia, pai? Saiu da casa maromba. Por quê? Suíno. Porco. Trote. Vai berrar a placa. Se é porco assim, imagina no dia a dia, né, mano? Passa aí, meu favor. O bagulho é só pensar até mesmo no corpo físico. Tem que pensar na higiene total, né, mano? Ó. Se eu vou canalizando, bagulho é louco, né, mano? Se a pessoa é porca, homem ou mulher, vai lá. Correca dura que eu sei a porra, né? Mandou a letra. Vamos estudar a plataforma, né, galera? Pega a visão. Fiz uma paradinha aqui pra deixar minhas roupas, ó. Minhas regatas. Bruxaria. Bruxo. Wise for Fear. Estudo disponível no site. Estudo na plataforma. Sacado. E hoje eu vou sair com a camisa nova. Vou mostrar pra vocês. Ó, galera. Tá disponível no meu site, viu? Respeito. Olha o corte dessa camisa, velho. Olha o corte dessa camisa, velho. Isso é louco. Pesado. Pesadelo, galera. É isso que eu buscava, velho. Ó. Ó. Vocês podem falar do que for da cor rosa, Felas. Mais bug, hein, mano? Saima aqui com o MC João, MC DN, parceiro nosso, né? Hoje foi show do MC Don Juan, na PACO. Don Juan é parceiro, trocou uma ideia com ele. Vamos botar o Don Juan no treino com a chance, mano. A minha maior felicidade, velho. Hoje eu tirei, sei lá, umas... Não, sem brincadeira, umas 20, 30 fotos. E a maioria das pessoas, mano, você me salvou. Mano, vou treinar por sua causa. Eu tô treinando por sua causa. Ó, eu tô bebendo aqui, mas amanhã é foco. Você me motiva, você tá junto. Mano, felicidade total, mano. Essa é a minha missão. Meu objetivo de vida é esse. Levar a musculação, levar o esporte chamado musculação. O esporte que mudou minha vida. O esporte que fez eu vencer na vida e sair de um cara que era sonhador e um cara que realiza sonhos foi a minha musculação. Tá rolando uma treta, eu acho, hein? Então... Nossa, qual a chance? Eu tô fugindo de treta. Qual a chance, Felaz? O Mustang ou o Camaro? Então, Felaz, a minha obrigação não tô sendo feita, mano. A minha obrigação não, a minha missão. Felicidade total de estar junto, motivando e levando o esporte para outro patamar, velho. Vou esperar o Daniel ali, que ele tá saindo. Vamos ver. Acabei de chegar em casa, galera. Tô finalizando o vídeo pra vocês. 5 e 16 da manhã. Já vou soltar o vídeozão pra vocês pesado. Tô fazendo a refeição. Fideriza no like. Fideriza no comentário. Tem tubo. Tem like.